Eu Um brilho em teu olhar eu vi Mas não deu pra imaginar Um dia ter você pra mim Um dia ter você pra mim Não, mas o meu coração Não paro de pensar em ti Não paro de pensar em ti Um beijo na boca Pra selar nosso amor Saudade tão louca De mansinho que enche de amor Não, não deixe sofrer O meu coração Não se pode viver Na solidão Na solidão Volta pro menino Eu preciso de carinho Nunca me deixe sozinho Eu não posso suportar Na solidão Volta pro menino Eu preciso de carinho Nunca me deixe sozinho Eu não posso suportar Eu não posso suportar Silvio Tanta beleza Eu não posso suportar Eu não posso suportar Eu não posso suportar Eu não posso suportar Então, sei lá Eu preciso de carinho Não, não deixe sofrer o meu coração, não se pode viver na solidão Não, não deixe sofrer o meu coração, não se pode viver na solidão Volta, turminho, eu preciso de carinho, nunca me deixe sozinho, eu não posso suportar na solidão Volta, turminho, eu preciso de carinho, nunca me deixe sozinho, eu não posso suportar na solidão